Boa tarde, pessoal. Já fim de tarde, aqui na região metropolitana de Recife. Prazer, já botou os Guarapes. Olha o pôr do sol, lindo, ó. Aqui na Horta do Soteirão. Olha só uma caprichada. Imagina aquele jato ainda passando ali, ó. Indo pro Belém, né? Ah, a horta. As canas. O IP. O IP de Jardim. O IP. O Maracujá. É o Maracujá. O Maracujá já começou, boto? Aí. Aqui é o filme, ó. O pôr do sol na Horta do Soteirão. Lindo pôr do sol. Maravilhoso. Todo poderoso. O soberano Senhor Jeová, o Deus verdadeiro, né? Ele faz coisa maravilhosa. Vem só aquele sol. Esse pôr do sol. Lindo. E a lua também apresentando nós lá, ó. E a lua. Maracujá. E aí, ó. o nosso pê. Eita, poxa. Jogar é bom demais, ó. Eita, é festa na horta. Festa na horta. Inauguração do caldo de cana da horta. Estamos trabalhando aqui nesse caldo de cana. É, bom, não, 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 não. Sorria, você saiu na foto. Vem um pedaço de carne, então talvez eu nem comi, né? Deixei nem eu com medo. Vou pegar um pedaço aí lá. Vou esperar, mano. A carne, olha o que eu vou. Segui o suquinho daqui tomando uma. Os irmãozinhos também. Babilônia. Olha, mano, tá comendo fresco. Estagá subindo, bichão, né? O juiz dele é muito doido, né? Como é o nome do canal agora, Fernando Henrique? Soltero TV 2. Pega os dois, pô. Soltero TV 2 e Soltero TV. Pega os dois. Mas funcionam os dois. Eu consegui passar por outro. Olha lá, cegonha. O Brasil agora tem carro. Depois do governo falando aqui. Mas o governo Lula quebrou no Brasil. Agora tudo até do dia chega lá. Porque ele gosta de filmar, é que nem eu. Nossa cidade, a rua tão desparada. O Paraná é esse ciclista aí que eu tô passando aí. O que é isso? Olha lá, Bêné. Ah, circula, né? Pega a nele. A coisa. Tu viu... Trabalha tudo aqui. É, Bêné. Você tá com a mão. Ah, eu...